Então gente, fiz uma viagem com as minhas amigas pra uma área aqui da Alemanha chamada Black Forest A gente alugou um Airbnb que foi uma cabaninha lá numa área chamada Neuhausen Neuhausen, se for em alemão A gente também foi pra uma cidadezinha lá próxima chamada Liebenzell Vou deixar os nomes aí na tela E eu filmei um pouco do nosso final de semana pra poder compartilhar aqui com vocês Então se você é do time que sempre pede o vlog de viagem pra eu mostrar mais dos lugares aqui que eu viajo Não se esquece de clicar em gostei, ó, que eu fiz isso pensando em vocês Eu não sei como está esse início de vídeo, gente Mas pros próximos vídeos agora eu vou começar a usar esse microfone Deixa eu mostrar pra vocês que é legal Eu ainda vou precisar comprar um adaptador pra eu poder gravar com o microfone na câmera Ainda não comprei, ó, mas vou mostrar aqui Pra vocês que tem canal e querem talvez melhorar a qualidade do áudio Já tem um caixa que encaixa direto no celular E aí o microfone ele é assim, ó Olha que bonitinho, gente, pequenininho Então eu comprei esse kit que vem com dois Caso fazer um podcast Aí vem nessa caixinha que se você for viajar você consegue carregar ele aqui dentro Aqui encaixa essa parte que vai direto no celular Aqui tem dois, né? Então se você for fazer vídeo de entrevista ou com outra pessoa Mas tem com um também Esse aqui é o de celular É dessa marca aqui, Holly Land Esse é o modelo Lark C1 Parece uma roupinha, mas é pra gravar na rua e aí não fica com o vento, né? Esse daqui é o que eu comprei pra câmera Esse aqui, se você comprar esse, você pode usar na sua câmera e no seu celular Só precisa usar esse adaptador aqui Eles são muito parecidos Ó, a caixinha ela é igual, né? Mas é um pouco maior Aí também é de dois, ó Vem com dois microfones assim E aí vem com essa saída aqui Eu não sou muito das tecnologias, mas eu vou pesquisar E se vocês se interessarem eu posso fazer um negócio mais completo Ela não tem a entrada de vídeo Aquele de um pontinho só Ela tem aqui USB e tem o HDMI Precisava de um adaptador que fosse de um lado assim E do outro lado USB ou HDMI Só que eu comprei o cabo errado Então pra usar ela com a câmera diretamente, né? Eu vou precisar de um outro adaptador Uma coisa legal do microfone é que não importa Quão longe você esteja O som continua aparecendo igual E não tem aquele fio, né? Como eu falei Eu comprei ele, gente, na Amazon Eu posso deixar o link pra vocês aqui embaixo E quando eu testar mais Eu também posso falar mais pra vocês Gente, tô editando o vídeo Vou comparar um pouco com o som original do iPhone Mas eu já vi que eu fiz uma coisa errada Eu gravei muito baixo E, enfim Eu vou fazer vários testes É porque eu quero postar esse vídeo essa semana pra vocês Mas eu vou fazendo vários testes E depois eu vou ter que fazer um vídeo separado Porque, assim, primeiras impressões É a primeira vez que eu uso um microfone assim, gente Então, relevem Então é isso, gente Vamos lá pro vídeo Eu decidi fazer a narração Porque muitas coisas Como, por exemplo, o nome das cidades Eu não sabia Então achei melhor chegar em casa Dar uma pesquisada E poder contar melhor pra vocês Esse lugar que a gente foi Fica na região que eu moro Assim, como se fosse no distrito Num município Que eu vou botar o nome aqui na tela É nesse município Mas é numa área E fica no bairro Ou na região Que é Neuhausen E tem, assim Você andou 10 minutos Andou 15 minutos Você já tá em outras cidadezinhas A gente teve um final de semana incrível Espero que vocês possam conhecer E acompanhar um pouquinho aí Pelo meu vídeo Então, vamos lá Vocês vão ver no decorrer do vídeo Que a gente teve todas as estações do ano Em um final de semana Meu amigo emprestou o carro Então isso foi ótimo A gente não precisou alugar carro Pra chegar lá mais ou menos Uma hora e meia de estrada Mas passou bem rapidinho Hora de parar Pra abastecer o carro E aqui é a gente mesmo Que coloca a gasolina Sempre que eu via nos vídeos Nos filmes Assim, o pessoal colocando a própria gasolina Eu fiquei Gente, como é que funciona isso? Você coloca E aí, como é que paga? Tem uma maquininha? Tem alguma coisa assim? Então, a gasolina que eu coloquei Acho que é o... E10 Alguma coisa Que o meu amigo botou num papelzinho Pra eu saber qual colocar Não colocar diesel no carro, né? Tava ali meio preso E eu tava com a mão ali No negócio de apertar Apertou e já começa a sair Então vazou um pouquinho Mas no final Deu tudo certo E a gente não sabia Meio que tava fazendo Eu acho que você tem que programar lá Primeiro, não? 30 Coloca o tanto que der Pra encher Vou botar 30 E se não der A gente bota 30 Pra pagar A gente precisa ir lá dentro Aí é só dar o número da máquina Que você colocou a gasolina E eles já sabem quanto que foi Nossas compras básicas do mês Pra um dia Tá bom É, gente A gente exagerou um pouco Mas a gente fez as compras no sábado E no domingo Não abrem os mercados aqui na Alemanha Então a gente ficou com medo De não ter suficiente E melhor muito do que a pouco, né? Tivemos bastante fartura Depois a gente foi atrás De algum vinho aqui da região Porque a minha amiga Que veio da Inglaterra, né? Era a primeira vez dela na Alemanha Então a gente tentou pegar Tudo tradicional pra ela conhecer E aí, Fernanda? Não é só bicicleta, Fernanda? Não, vou testar a ré da Fernanda Agora, de reversa De reversa O GPS jogou a gente No meio de uma floresta Que era só pra bicicleta E aí a gente viu a cabana Mas não tinha saído Depois de voltar de ré O caminho todo E muita volta Chegamos no destino Tá saindo sol Chove Mas olha a casinha Apesar de ter várias cabaninhas Aqui do lado É bem privado, ó Tem Um murinho aqui A gente tá Decidindo Se vamos fazer churrasco hoje Porque tá muito Chove Ó, tá tudo molhado aqui Vamos ver Primeiras impressões Banheiro Caraca Tem que concentrar Olha Nossa, mas bem pequenininho Um quartinho Olha que bonitinho Televisão Dá até tontura Olha pra baixo Segundo Ó Meladeira cheia A gente chegou morrendo de fome Então deu tempo pra um pretzel Pra um cafezinho E já fomos começar A tentar acender a churrasqueira Que era pra ser uma missão Assim Eu sei que demora Toda vez que eu acendi a churrasqueira Foi uma missão Mas essa foi uma missão Um pouco mais difícil Do que a gente imaginou Gente, demorou muito Já deixa aqui nos comentários Qual a sua melhor dica Pra acender a churrasqueira Normalmente Eu faço um bolinho de papel Embebedado no óleo Coloco ele ali no meio Né Coloco fogo E normalmente Pega em tudo Aí pode usar Uma coisa pra abanar Um secador de cabelo Alguma coisa assim Normalmente funciona Esse dia não tava dando certo Não sei se por causa do vento Mas sou brasileira Não desisto nunca A gente não queria fazer feio Na frente da nossa amiga gringa Vai lá chefe Mesma coisa Não podemos passar vergonha Com a Dani não Tem que sair um churrasco aí Arroz, saladinha Tudo pronto E finalmente Tava saindo a primeira brasa Se foi Não me lembro E pra finalizar a noite Um chazinho Para as jovens senhoras Que somos No dia seguinte A gente acordou Bem cedinho E a ideia Era fazer uma caminhada Mas acordou Chovendo muito Mas Deus Foi generoso Com a gente E mandou Esse solzinho Olha isso Gente A gente conseguiu Conhecer uma cidade Ali próxima Chamada Bedlipenzel Dipenzel Esses nomes Gente Que às vezes Eu não sei pronunciar E olha só Ninguém diz Que tava tudo preto E chovendo Na hora que a gente Acordou A gente achou A cidade linda Surpreendeu A gente não tava esperando A gente decidiu Fazer passeios Bem espontâneos Não planejamos tanto A gente queria fazer Um pouco de hiking Um pouco de caminhada Trilha Mas se não desse A gente também Ficaria bem feliz De só aproveitar O tempo na cabana Que foi o momento Pra gente relaxar Acho que as três Estavam precisando De um tempo De relaxamento Muitas conversas Fofocas sobre a vida E dessa vez Fiquei feliz Que eu consegui Gravar conteúdo Aqui pro canal Também Porque acho Que as minhas amigas São mais blogueiras Do que eu Então Assim A maioria dessas Cenas que vocês Estão vendo São mais assim Que elas gravaram Do que eu gravei E consegui juntar Tudo Fazer um vídeo Pra vocês Aí essa foi A caminhada Que a gente fez Olha que linda A vista lá de cima O que eu acho Incrível da região Onde eu moro É que 15 minutinhos Você tá em uma Outro vilarejo Uma outra cidadezinha Que tem uma vibe Totalmente diferente Ainda dá pra conhecer Muita coisa Olha só esse parque Que lindo Depois de passeio A gente voltou Pra nossa cabana Fizemos um almoço Com o Restodontê Que sobrou um monte De churrasco Gente A gente comprou Muita comida E a noite A gente fez A gente fez uma tábua Com queijinhos Com vinho Que vocês aqui do canal Já sabem que eu amo E tava uma delícia A gente comeu muito também Tem coisa melhor que isso Pequenos prazeres da vida Momentos simples Que me deixam muito feliz E aí no dia seguinte A gente teve que voltar Bem cedinho Que a minha amiga Dani Precisava trabalhar Deixei ela no trabalho Fomos em casa Tomamos um banho Levei o carro pro meu amigo E aí eu fui mostrar O castelo pra Elis Estava sol Estava chovendo Começou a nevar Cinco minutos depois Que eu gravei essa cena Já estava sol de novo Que é a próxima cena Que vai aparecer pra vocês E esse é o castelo Aqui de Heidelberg Que é a cidade Que eu moro, né Eu já fiz um outro vídeo Falando um pouquinho Da história da cidade Se vocês voltarem aí No canal Mas mostrei mais um pouquinho Aí pra vocês Gente Se vocês vierem pra Alemanha Coloquem Heidelberg Na lista Não é só uma cidade Que tem só o castelo Apesar de ser uma cidade Famosa por causa Desse castelo, né Que tem uma parte destruída Que foi destruída Pelos franceses E tudo mais É uma cidade linda Que com certeza Vale a pena a visita E a Elis ficou encantada Eu espero que ela volte Em breve Pra visitar Essa ponte daí É uma que eu vou mostrar Na próxima cena Foram essas cenas Que eu gravei no verão Aqui pra vocês Então apesar de vocês Dizerem que eu não mostro Muito da cidade Eu mostro sim Essas cenas também São do verão Quando eu gravei um vlog Da cidade aqui pra vocês E é isso, gente Se vocês querem mais vídeos Como esse Se vocês gostaram Desse formato Não se esqueçam de clicar Em gostei E podem deixar mais sugestões Do que vocês querem Que eu grave aqui pro canal Que eu vou tentar postar Mais vídeos nos próximos dias Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau